Cumprimento da Igreja na Paz do Senhor Jesus Deus estou aqui pra contigo falar Perdão se eu pequei e pra recomeçar Me dê a sua mão, quero ajuda Preciso minhas forças renovar Sem ti não sou ninguém Sem ti não sei viver Não, não sei viver Ajude-me a seguir a sua estrada A recomeçar Tudo outra vez Pra recomeçar Quebro o vaso e vaso de novo A recomeçar Quero ser um vaso novo Pra recomeçar Quebro o vaso de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo Deus estou aqui pra contigo falar Perdão se eu pequei E pra recomeçar Me dê a sua mão Me dê a sua mão Quero ajuda Preciso minhas forças renovar Sem ti não sou ninguém Sem ti não sou ninguém Sem ti não sei viver Não, não sei viver Não, não sei viver Ajude-me a seguir a sua estrada Pra recomeçar A recomeçar Tudo outra vez Pra recomeçar Quebro o vaso e vaso de novo Quebro o vaso e vaso de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo De novo Pra recomeçar Pra recomeçar Quebro o vaso e vaso de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo No novo Aleluia